Estão a ouvir bem? Está ali o conselhão, isto é que é o vídeo-árdico, não é? Está aí um bom empregado, Alexandre. Ah, está bom, está bom. Não sabe que fosse o vídeo-árdico. Sim, senhor. Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença nesta tarde de domingo. E terem prescindido de estarem lá embaixo naquele magnífico baile que os outros passámos. Passámos aqui a apoiar o Luís Rato e aqueles que o acompanham no início da sua candidatura à União de Freguesias a Gualva Miracinto. Eu queria começar justamente por cumprimentar o André Bejo, o André Bejo, o Luís Rato, agora baralhei-me aqui por causa de uma coisa que vou dizer, o Luís Rato, como cabeça de lista, e todos aqueles que o acompanham na candidatura a esta Assembleia e Junta de Freguesia, onde é muito importante que nós consigamos um excelente resultado. E conseguir um excelente resultado é ganhar, é eleger o Luís Rato como Presidente de Junta, ter uma maioria sólida na Assembleia de Freguesia e conseguir também um grande resultado aqui para a Assembleia Municipal e, sobretudo, para a Câmara Municipal. Já vão perceber porque é que eu me enganei no nome dele. O Centro de Notícias é uma fonte permanente de inspiração para a nossa campanha. E eu, o outro dia, ali em Helga, era o Memo Martins, candidatei-me a uma frase do dia. Comentei uma frase do dia do líder de bancada do PS na Assembleia Municipal e candidatei-me a uma frase do dia. E eles tiveram sentido de humor, de poder de encaixe, e escolheram a minha frase do dia em que fazia uma graça sobre o dia do motociclista e o dia de andar em pernas de pau, o Walk on the Stills Day, e puseram essa frase. E eu, nessa busca que fiz, descobri hoje uma frase do dia do André Beja, que é o candidato à Assembleia Municipal pelo Bloco de Esquerda, que nos criticava. Eu tirei uma fotografia, para não me enganar, e vou-vos ler o que é que ele disse, e com o seu honra de destaque do Centro de Notícias. Disse ele, parece que a coligação, que marca o regresso de Marco Almeida ao PSD, se vai chamar juntos pelos chintrenses. As chintrenses ficam de fora. Disse dois disparados. Portanto, nós teríamos que nos chamar juntos pelos chintrenses, juntos pelas chintrenses, juntas pelos chintrenses, e juntas pelas chintrenses. E, portanto, esta obsessão do género, que caracteriza os bloquistas e outros, de facto, baralham, porque o que eles não sabem é português. Eu, por exemplo, dou-me conta, quando estou com a minha mulher, e estou com os meus filhos, a minha mulher muda de sexo, porque passamos a ser pais. Não somos mães, somos pais. Bai e mãe, somos pais. É, portanto, muda ela de sexo. Mas já quando estamos com os meus netos, os nossos netos, sou eu que mudo sexo. Passamos a ser avós. Não somos avós, somos avós. E, portanto, somos transexuais de gramática, segundo a melhor passagem do português. Eles não sabem que, em português, com esta obsessão do género, há palavras que parecem masculino ou feminino, mas, de facto, são neutros. Nos animais, então, isso ainda é mais frequente. Por exemplo, a cobra e a serpente. Onde é que está o cobro ou o serpente? Como é que eles fazem para se reproduzir? Só há cobra. No elefante é ao contrário. Onde é que está a elefanta? Não há elefante, é o elefante. O elefante macho. E nos animais que nós consumimos, então, ainda é mais engraçado, porque, por exemplo, já o meu pai observava, que o boi, depois de morto, passa à vaca. Eu, de facto, nunca como bife de boi, como sempre bife de vaca. Eu acho que ninguém come bife de boi, como sempre bife de vaca. Mas eu imagino que alguns sejam bois. Passam a bife de vaca, depois de morto. O mesmo se passa com o vitelo. O vitelo safa sempre ao matador, morre só a vitela. Mas se for novilha, safa-se a novilha. Só morre o novilha. E é exatamente a mesma coisa. Se uma vitela quiser fugir ao açougue, diz que é novilha, e está safa, vai morrer no novilha. Ou mesmo com o porco. Eu nunca vi um entrecosto de porca. Nem sequer entremeado. Nem sequer entremeado. É tudo de porco. Portanto, o André Veja tem aqui muito que comentar e dá aqui frases do dia com fartura para se entreter. Mas eu pedia, para lhe fazer a vontade e ao Sintra de Notícias, que os homens se deixem estar sentados e as mulheres se ponham de pé. Ponham-se ver, as raparigas, e as senhoras ponham-se ver essas sabores. Que eu vou tirar a fotografia. Eu vou tirar a fotografia. Eu posso testar-me, Sr. Cláudio, as primeiras histórias, para ver aqui como as Sintra de Notícias estão com a Marca Almeida e nós estamos juntos também. Agora vamos aqui ao que nos ocupa e ao nosso problema. Ainda há pouco me observavam que a sala lá em baixo representa uma das nossas preocupações, que é a abstenção. Aqui na freguesia, na União de Freguesias de Guava e Miracintra, há quatro anos, é importante que os moradores desta freguesia, ou desta União de Freguesias, tenham consciência de isto. Há quatro anos, há quatro anos, em 2013, não votaram 40% dos eleitores da Guava e Miracintra. Votaram 39,25%. E isto é um problema muito sério. Não é um problema nosso, é um problema de todos. É um problema da democracia. E nós temos que ter consciência que nós temos que despertar, nós temos que despertar o eleitorado para a importância da sua participação. votam onde votar. É importante que votem. É importante que façam a sua escolha e afirmem as suas preferências. Para assim terem capital de queixa e de exigência. É evidente que nós queremos vencer e somarmos as votações das diferentes forças que agora estão unidas nos juntos pelos interesses, até a vantagem parece folgada. Mas nós sabemos que não é assim. As contas não se podem fazer assim. E nós temos que ter consciência da exigência do nosso trabalho para explicarmos porque é que somos a melhor aposta, a melhor escolha e conseguirmos a sua preferência para o Luís Rato e para os seus companheiros de lista, para a lista que eu lidero, para a Assembleia Municipal e para a eleição de Marco Almeida para a Câmara Municipal. Nós temos um grande instrumento que eu creio a nosso favor que é a União. O que representa esta coligação é uma capacidade extraordinária de União. Nós vemos ali embaixo. Esta coligação une dois movimentos independentes, centrantes com o Marco Almeida e cintra paixão com a independência e mais quatro partidos. O PSD, o CDS, que é o meu partido, como sabem, o MPT e o PPM. E isto é um sinal muito importante. Não é uma coligação partilária. É uma coligação de boas vontades que abrange, aliás, pessoas para além deste espaço. Mas mostra como o movimento de centrantes com o Marco Almeida, fundado em 2013 e conquistou uma energia de liderança em Sintra, consolidou, ao longo destes quatro anos, e na aproximação do debate eleitoral, uma extraordinária capacidade de unificação. Agregou outro movimento independente, o Sintra, paixão com a independência, e os partidos souberam reconhecer que tinham errado há quatro anos e tiveram a disponibilidade não para se coligarem entre eles, mas para se juntarem ao Marco Almeida e à sua gente, aos seus independentes e juntarem-se com a independência para darem força a suficiente para ganharmos a Câmara Municipal e os outros. Aliás, o Tribunal Constitucional, diversamente do que outros comentam, até é capaz de ter feito um favor. Ao ter, numa decisão insuficientemente fundamentada, mas não vamos voltar a isso, ter levado a que escolhêssemos uma nova denominação para a coligação que é Juntos pelos Interesses. Juntos por quais Interesses? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aqueles seis, estamos juntos pelos Interesses com o Marco Almeida. Por aqueles que lideraram a oposição e são ponta de lança da alternativa em Sintra. É isso que nós representamos. E é isso que nos justifica. É isso que nos reúne. Nós somos juntos pelos Interesses com o Marco Almeida. Aliás, a fotografia, se apagaram, é o Luís Rato. E a mim, é o que o cartaz quer dizer. Estamos juntos pelos Interesses com o Marco Almeida. É isso. Independentemente de onde viemos, independentemente de onde viemos, cada um de nós responde por si próprio, perante a sua consciência, perante os seus companheiros, de ligação, e perante o eleitorado. E fazemos com absoluta independência. ninguém está às ordens de quem quer que seja. A não ser a esta vontade de servir Sintra e os Sintraenses. E nós temos que pedir às bases desta coligação e aos eleitores que sejam fiscais, que sejam vigias dessa independência. Porque essa independência é que é garante de que, uma vez eleitos, cumpriremos um grande mandato. E que estaremos apenas dependentes dos eleitores. e não dependentes de nenhum guichê, de nenhum comando, de nenhum compradrio, de nenhuma rédea. Nós não temos rédeas. Nós estamos aqui para servir Sintra e os Sintraenses. que, ainda que reunamos uma comunicação de partidos, nós somos uma resposta àqueles motivos que levaram as pessoas a desgostar-se dos partidos. E esse desgosto mantém-se. Há uma crise profundíssima do sistema partidário em Portugal. Ainda ontem, recordava, vê-se de eleição para eleição e a presidência vai crescendo e contamina até eleições não partidárias. Como, por exemplo, a eleição para Presidente da República. Nas últimas eleições presidenciais, e nós sabemos que é um é popular o Presidente da República e como os portugueses gostam dele, e eu gosto muito dele, mas foi a primeira vez a primeira vez que numa eleição presidencial para primeiro mandato houve mais gente a abster-se do que a votar. Isso já tinha acontecido noutras eleições presidenciais, mas sempre para segundo mandato. Isto é quando os portugueses assumem que quem está no Palácio do Belém vai ser arreglado outra vez. Então, a primeira escolha é a primeira vez que houve mais gente a abster-se do que a votar. Isto significa a gravidade da crise do sistema partidário em Portugal e como ela contamina todos os atos eleitorais. As eleições autárquicas, as eleições regionais, ali as eleições europeias, as eleições legislativas. Mas nós, nesta coligação, graças ao espírito que se gerou a partir dos interesses com o Marco Almeida, nós somos a resposta a isso. Porque não cultivamos a maldicência, não cultivamos a intriga, não dizemos que estamos mas por trás dizemos que não, não arranjamos umas coisas anónimas que põe no Facebook para dizer mal e fazer umas flores. Não estamos aqui para defender taxas ou lugares em compromisso com quem está sentado na cama. Não, não estamos aqui para servir os sintra e os sintra e os sintra eu aliás digo isto eu que pertenço a um partido por um lado com desgosto e por outro lado com esperança porque eu acredito nos partidos eu acho que a democracia precisa de partidos políticos mas precisa de partidos que se dêem ao crédito e não ao descrédito e eu acredito que a renovação dos partidos vem do seu convívio com os movimentos de cidadania como os sintras com o Marco Almeida ou o sintra paixão com a independência. É daí que nós podemos ir buscar bom espírito saiva viva para nos correr nas veias em vez de veneno ideal para estar no nosso coração em vez de intriga espírito de servir em vez de servir para o nosso espírito. é naquilo que reúne os cidadãos dos movimentos de cidadania que se candidataram e que foram abençoados pelos eleitores nos atos eleitorais que não foram coisas fugazes que venceram a prova do tempo e da experiência como é o caso dos sentrentes com o Marco Almeida que nós conseguimos se nos deixarmos contagiar por esse espírito também o vazio dos partidos todos eles uma realidade mais apreciada em Portugal e com mais capacidade de reencontrar a cidadania com a democracia o que é que nos vai marcar em cada uma das autarquias onde nós conquistarmos a maioria nomeadamente estou certo aqui em a bolva a mira sintra na equipa liderada o Luís Rato e nas outras freguesias do Conselho nós queremos ganhar as 11 freguesias do Conselho já vos vou explicar porque e também a maioria na Assembleia Municipal e na Câmara e são cinco notas espírito de serviço proximidade competência sensibilidade e capacidade de diálogo nós temos que ter estas cinco notas muito presentes no nosso dia-a-dia e no nosso desempenho tivemos aliás recentemente um triste exemplo dado pela Câmara que já ontem tive a ocasião de criticar no Sabugo que foi o que se passou com a Ciência Viva ou aparentemente está a passar com a Ciência Viva e veio no público é a segunda direção de Ciência Viva que se demite neste mandato uma tinha se metido em 2015 e agora demitiu-se e isso põe em risco a continuação do Ciência Viva em si isso é um grande revés e quem conhece a história e se procura informar encontra incapacidade de diálogo incapacidade de diálogo arrogância soberanceria insensibilidade e portanto eu ontem dizia que enquanto em Portugal é sempre de bom tom dizer que nós nos regemos por 3Ds democratizar descentralizar desenvolver aqui em si entreimperam os 3Is incompetência incapacidade de diálogo e insensibilidade e é isso que nós temos que corrigir e agora gostava de dizer umas palavras porque é que nós para nós é tão importante e mais do que para nós é importante para Sintra e para os Sintrenses que nós consigamos vencer no próximo dia 1 de Outubro todas as freguesias a maioria na Assembleia Municipal e a maioria na Câmara Municipal não é por ambição desmedir não ontem o discurso do Rui Calvas Simões um discurso bom um discurso com o Pedro um discurso que eu dizia de brincadeira é um discurso que tem programa para 12 anos fez-me-ludo não é por ele ter programa para 12 anos o que é bom e eu espero que o Luís Rato também tenha programa para 12 anos porque a Guava Mira Sintra vai precisar de um programa para 12 anos e todas as pessoas o Sr. Carlos Simões ontem dizia criticando a relação com a gestão Municipal e a Câmara não há uma visão não há uma ideia não há uma visão estratégica e de facto este é o problema deste Conselho que é um Conselho muito bonito muito atraente muito motivador mas com muitas desigualdades muito desgarrado muito desconecto às vezes desconchavado e é um Conselho que cresceu às vezes muitas vezes ao Deus dará como um subúrbo de uma capital e às vezes com subúrbos de subúrbos e com grandes problemas sociais e problemas de ordenamento que têm que ser resolvidos não é apenas a beleza das nossas praias o brilho das nossas aldeias mais conhecidas a beleza dos nossos monumentos não há muitos problemas sobretudo na qualidade de vida na higiene urbana nos espaços verdes na coerência na coesão do conjunto e para isso nós precisamos de equipas que se candidatem a essas eleições com uma visão de longo prazo e com motivação condições de carreira e de vida para três mandatos para 12 anos e essas são as equipas lideradas por Marco Almeida o Marco Almeida eu acredito e é por isso que estou nessa campanha e eu quero que ele seja eleito presidente da Câmara Municipal no próximo dia 1 de outubro e que presida a Câmara Municipal por 12 anos por mérito próprio e reconhecimento permanente dos sindicatos e não será mais porque ele também terá direito para descansar no fim de três mandatos e também porque a lei não o permitiria mas três mandatos eu acredito que é o tempo necessário para dotar-se das condições que lhe faltam para que o Conselho deixe de ter desconchavado como disse e tenha coesão para que as pessoas tenham orgulho de viver em qualquer bairro de Sinta que tenham beleza no seu ambiente em qualquer bairro de Sinta que tenham gosto em cultivar a sua identidade seja no ponto mais brilhante dos palácios de Sintra ou na Rinchoa que todo o município que a região saloi que a região urbana que a região mista da transição e para isso é necessário ter uma ideia e é fundamental que os autárquicos em todas as instituições autárquicas de Sintra partilhem essa mesma ideia partilhem essa ambição de vencer esse Conselho que cresceu Deus dará e construir um Conselho ordenado um Conselho atraente um Conselho com não só qualidade de vida mas excelente qualidade de vida o Marco é a pessoa indicada para liderar isto o Marco tem uma vida dedicada ao Conselho de Sintra ele começou primeiro nas freguesias onde esteve oito anos e está há 16 anos na Câmara Municipal 12 anos como Vice-Presidente da Câmara e que Vice-Presidente da Câmara? é o melhor Vice-Presidente da Câmara que Sintra alguma vez teve e é mesmo o melhor Vice-Presidente da Câmara que eu conheço em Portugal de enorme dedicação de enorme dedicação poderia ter sido eleito-presidente já há 4 anos foi uma pena que os Sintra se não o fizessem temos que reparar isto agora em 2017 mas também foi bom Deus escreve direito por minhas tortas e ele pôde juntar mais gente que não estava na base eleitoral anterior e isso também é muito importante essa capacidade de alargamento e de unificação que o Marco Almeida interpreta é um dos grandes capitais desta nossa candidatura e portanto ele é uma pessoa que ao fim destes vários anos de dedicação à autarquia é indiscutivelmente a pessoa mais habilitada para liderar Sintra não só nos próximos 4 anos mas nos próximos 12 é um Sintranse que conhece bem Sintra e que os Sintranse conhecem bem e confiam muito nele não há mais nenhuma candidatura a Sintra e está na altura está na altura de nós voltarmos a ter um Sintranse à frente de Sintra um Sintranse que respire Sintra que vira Sintra que sonhe Sintra porque só com esse espírito nós podemos resolver não só os problemas do dia-a-dia mas a tal visão estratégica a tal ambição a tal visão de conjunto que ontem e muito bem estranhava o Rui Cobas Simões que não houvesse e direi eu reclamo o Rui Cobas Simões e reclamamos todos nós que passe a existir a partir do próximo dia 1 de Outubro portanto é isso que eu vos peço que não descansem um dia daqui a até 1 de Outubro a convencer as pessoas a votar nas nossas listas no Marco Almeida para a Câmara Municipal e no Luís Rato para a Guava Mira Sintra e não se esqueçam de dizer ao Amre Rés para a Câmara Municipal para a Câmara Municipal e não se esqueça para a Câmara Municipal Dizem e não se esqueça Obrigado.